E aí, o que é melhor? Eu comprar ou eu montar o drone? Se você está com essa dúvida, esse aqui é o vídeo para te ajudar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. Fazia um tempinho já que eu não gravava aqui em casa, mas eu queria falar sobre esse assunto com vocês. E eu estava com todo o equipamento aqui em casa. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Muita gente me pede, o que eu mais recebo aqui nos comentários é se Fabiano, o que é melhor? Eu comprar um drone pronto ou eu montar um drone? Ou seja, o pessoal tem muita dúvida e às vezes até um pouquinho de gana de querer economizar, de querer gastar menos, às vezes num drone um pouco mais sofisticado. Por exemplo, o cara quer um Phantom, quer uma Viki, mas quer montar um drone que faça o mesmo que faz uma Viki. Isso de uma parte. E na outra parte do vídeo nós vamos falar sobre Racer. Ou seja, se você é melhor você comprar um Racer pronto ou você montar o teu Racer. Beleza? Então antes de continuar, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, dá o like, que ajuda pra caramba a gente continuar a fazer esse conteúdo aqui. E se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve aqui no canal. Tem mais de 650 vídeos só falando sobre drone, eletrônica, era o modelo, uma pancada de coisa muito legal, tá? Se inscreve e ativa o sininho que ajuda muito aqui e você recebe as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte do vídeo eu quero falar sobre drone pra filmagem. Um Phantom, por exemplo, né? Muita gente me pergunta que quer um drone que tenha a mesma qualidade de filmagem de um Phantom, né? De um Phantom 3, um Phantom 4, uma Viki e assim por diante. E tem um segmento das pessoas que querem fazer o quê? Que é montar o drone com o intuito de economizar. Ou seja, fazer o drone, fazer, você montar o seu drone, fazer ele devagarinho. Às vezes até porque não tem o recurso ali na hora, né? De todo o montante, mas quer comprando aos poucos, fazendo devagarinho, montando, comprando as peças e tudo mais e fazer um drone que tenha os mesmos recursos. Se você está querendo montar o drone pra economizar e pretende trabalhar com esse tipo de equipamento, não é a melhor solução, tá? Pra quem trabalha, né? Pra quem trabalha com não só foto e filmagem aérea, porque se o cara trabalha com foto, você tem uma câmera muito boa, uma câmera cara, lente cara, você não vai querer economizar no equipamento que vai segurar a tua câmera cara, a tua lente cara a 50 metros de altitude. Então esse é o primeiro ponto, é o ponto mais básico desse assunto todo, né? Mas se você está querendo entrar nisso, você é fotógrafo, quer fazer filmagem de casamento, pequenos vídeos e tudo mais, até algumas fotos, é melhor você comprar uma solução pronta, né? Procura um Phantom 4, tá na iminência de chegar uma versão nova do Phantom, talvez o Phantom 5, Procura um Phantom, procura um Mavic Air, um Mavic, às vezes até mesmo o Spark, que é bem mais simplesinho, consegue fazer uma série de, suprir uma grande gama de trabalhos que você possa fazer com ele, ok? Não vá buscar montar o equipamento, né? Hoje em dia não vale mais a pena você montar o drone para fazer fotografia aérea. A quantidade de recursos que você tem nos drones da DJI acaba sendo, superando de longe os recursos que você consegue fazer à distância num equipamento montado, tá? Você tem a quantidade, a regulagem da câmera, todos os parâmetros de câmera que você consegue mexer dentro do equipamento da DJI e outros também, né? Não estou falando da DJI, mas tem Xiaomi, tem Hubsan, tem a Unique, tem uma série de outros equipamentos, né? Que também tem bastante recurso de câmera, tá? Mas o que é mais comum, por isso que eu falo sempre do Phantom, é o da DJI. Quem quer montar o drone, tem que ter na cabeça o seguinte, você vai montar o equipamento, você vai comprar muito mais equipamento, você vai precisar, aparentemente, desembolsar menos, mas você acaba desembolsando um valor equivalente a do Phantom, tá? Muito equivalente, tá? Para ter um equipamento de qualidade. E nem sempre as pessoas têm o... Como que eu vou dizer? A vontade mesmo, né? Eu ia falar outra coisa, mas a vontade de montar o drone, de montar... Quem gosta de montar drone é a aeromodelista, ou seja, é aquele pessoal que gosta de montar o equipamento, de fazer as configurações, já tem o rádio, ou quer comprar o rádio, quer partir para ter mais de um drone, que vai compartilhar rádio e tudo mais. Então, quem está interessado em montar, você primeiro precisa entender que montar não é fácil, configurar não é fácil, embora a gente tenha uma série de playlists aqui do canal, tá? Dá uma olhadinha, não é para desencorajar, mas é para colocar as pessoas com um direcionamento. Se você está querendo, muito básica e simplesmente, querendo ter um drone para fazer uma filmagem, tirar algumas fotos e tudo mais, mas você não é aeromodelista, não tente montar o equipamento, tá? Não... Vou te desencorajar porque é difícil, né? É difícil porque você lida com frustrações, é um aprendizado, é muita coisa. Se você é aeromodelista, se você gosta de eletrônica, se você gosta de montar as coisas, de mexer com ferramenta e tudo mais, e está disposto a aprender, está disposto a se desenvolver, está disposto a passar um bom tempo, mais consertando, às vezes, do que voando, vai montar o drone que você vai se divertir. E para isso, tem uma série de playlists aqui no canal, eu já montei F450, F550, TBS, F330, clone de TBS, clone de Phantom, uma infinidade de racer, tem uma série, eu vou deixar tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os drones que eu já montei aqui no canal, as playlists de todas elas, tá bom? Com relação a racer, tá pessoal? Racer, o pessoal do drone racer, o que vale mais a pena? Você comprar o drone racer, ou você montar o drone racer? Pessoal, é legal você comprar, às vezes é mais barato, você comprar o drone montado, pega por exemplo, o Copys 2, eu tenho review aqui do canal dele, do Copys 2, o Hawk 5 da Emax, e tudo mais. O valor dele, desse tipo de drone, ele tá muito parelho com o valor das peças de boa qualidade que você vai comprar, ok? Então, às vezes, nem sempre vale a pena você comprar tudo separado com relação ao custo, certo? Às vezes, é uma bela de uma sacada você comprar o equipamento pronto já, compra de uma vez, e sai voando, e se divirta. Mas, se você tá querendo entrar no mundo do racer, e tudo mais, a coisa mais importante que você precisa aprender é arrumar o teu equipamento. Por quê? Porque drone racer, você vai cair, você vai quebrar, você vai entortar, você vai precisar aprender a consertar, e você vai ter que aprender a montar, tá? Então, montar o drone, talvez, seja a forma mais sensata, a melhor forma de você aprender tudo, de você acelerar essa curva de aprendizado tua, ok? Mas, obviamente, se você quer já entrar de cara, entrar de sola, vale a pena também você comprar algum outro drone, um drone mais simples, tem alguns kits, por exemplo, o Tiro 99 é um drone simples, um drone racer bacana, que você vai conseguir montá-lo, tem, aliás, tem vídeo aqui no canal que é o passo a passo de montagem, de configuração e tudo mais dele, você consegue montar, é um drone fantástico para você aprender, é um drone mediano, um drone simples, não é nem mediano, um drone simples, um racer simples, embora seja bem potente, bem rápido e tudo mais, mas não tem nenhum absurdo de qualidade de equipamento, mas, para quem está querendo aprender a montar o racer, querer aprender a consertar, entender das peças, saber como configura e como faz tudo, é um baita de um negócio, eu particularmente prefiro montar os meus equipamentos, por quê? Porque além de ser um modelista, eu gosto de montar, beleza? Então, basicamente era isso, tá pessoal? Vídeo curto, mas eu acredito que seja um assunto muito interessante para dizer a vocês sobre como fazer a melhor escolha, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que tenha ajudado, se ajudou, dá o like aí no vídeo, ajuda a gente a difundir aqui o canal, estamos chegando a quase 100 mil inscritos aí, dá força que é bem bacana para que a gente possa continuar ainda mais, beleza? Vou deixar vocês com duas indicações aqui, de vídeos aqui no canal e também na descrição do vídeo tem uma série de playlists sobre tudo que eu falei aqui, tá bom? Então é isso aí pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.